Ser inovador já foi bem mais fácil para as grandes empresas. Em um mundo em que a informação não fluía em uma velocidade tão frenética, ciclos de desenvolvimento de produtos longos e centralizados eram suficientes para conseguir alguma diferenciação. Só que esses tempos se foram. E o que fazer então para não ficar para trás? A saída encontrada por muitas empresas tem sido se aproximar de startups. Normalmente, empresas menores, por serem menos estruturadas, são mais inovadoras. E estar perto delas traz uma série de benefícios. O primeiro benefício é estimular as grandes empresas a pensarem mais em inovação. Estar perto das startups, das pequenas empresas mais inovadoras, permite para as grandes que deem esses saltos com mais frequência. Em primeiro lugar. Em segundo, evita que algumas dessas mudanças que estão acontecendo nas startups se cristalizem de uma forma tão grande que, de repente, o que poderia ser um parceiro para essas empresas médias e grandes, o que poderia alavancar o crescimento dessa grande e média empresa, acaba, num momento mais para frente, virando o que mata essa grande ou média empresa, porque ela não notou que tinha alguma coisa significativa acontecendo e mudando tudo. Os formatos dessa aproximação vão desde desafios que juntam programadores para resolver problemas específicos, as chamadas hackathons, até a criação de programas de aceleração e fundos de investimento para fomentar o crescimento das companhias iniciantes. O chamado corporate venture já é praticado por 87 grandes companhias no Brasil. As empresas estrangeiras são as mais ativas. E a maioria está concentrada no setor de serviços. O que eu tendo a acreditar é que quanto mais liberdade a startup próxima ou mesmo dentro, porque algumas empresas fomentam e criam startups dentro delas mesmas, quanto mais liberdade essa estrutura tem para agir de forma diferente da estrutura original, mais ela vai poder ajudar a questionar se a forma como a grande, a média empresa está trabalhando é a melhor. Ou se não, se está na hora de fazer alguma coisa de uma forma diferente. O Hospital Einstein, que tem investido nessa aproximação desde 2013, montou uma incubadora para consolidar essas iniciativas. A gente imagina, assim, ele um espaço bastante vivo, com bastante debate sobre os desafios do sistema de saúde, as oportunidades de inovação, vários dos problemas que existem nos hospitais, na medicina laboratorial, que sejam trazidas para cá, para que os empreendedores que queiram enxergar oportunidades, possam enxergar e eventualmente correr atrás disso. E os resultados do relacionamento com as startups têm aparecido no dia a dia. Na área de genética, nesse conhecimento genético, nós temos uma grande parceria hoje com a startup de Recife, chamada Genômica, onde a gente fez integração de processos, a gente fez co-desenvolvimento de produtos, a gente, enfim, trabalha de maneira muito, muito próxima a essa startup, que, na verdade, em alguns aspectos estava até mais avançada que o Einstein. Investir para ficar perto das startups não quer dizer que a empresa possa reduzir ou mesmo deixar de se dedicar a projetos próprios no modelo mais tradicional. As startups, elas também trazem algo de novo. Elas tentam projetos mais arriscados, você tem, tipicamente, um empreendedor que é um grande... ele tem uma energia própria para enfrentar problemas que aparecem, enfim, difíceis de serem solucionados. Então, a gente acha que eles também compõem esse ecossistema de inovação e nós estamos muito felizes com esse tipo de relacionamento. Para embarcar nessa onda, é preciso tomar uma série de cuidados e até fazer adequações no modelo de negócios. Na Ambev, por exemplo, o fluxo de pagamentos para as startups teve que ser reduzido para 30 dias para não prejudicar as empresas, que não tem um fôlego financeiro tão grande. Acho que a grande dificuldade hoje na relação grandes empresas e startups é a grande empresa precisa entender as necessidades da startup e tentar conversar para chegar a um acordo de velocidade e a startup precisa entender a grande empresa. A grande empresa precisa entender que a startup tem a tecnologia para resolver o seu problema, mas, às vezes, a startup precisa entender que a grande empresa tem uma demanda muito maior e, talvez, não seja tão rápido, porque tecnologias hoje muito disruptivas e muito inovadoras atendem, talvez, problemas específicos. Mas a gente tem todo um legado e uma estrutura muito grande que faz com que você precise adaptar um pouco o processo dentro da startup para ganhar velocidade. Então, quando a gente fala de startup, o que a gente quer sim é ter essas empresas como nossos parceiros duradouros. Não é uma aventura. Eu não quero simplesmente fazer um projeto para ver se é uma coisa bacana ou não. Eu quero sim fazer coisas que são relevantes para o nosso negócio, coisas que vão incrementar o nosso negócio e coisas que vão nos dar cada vez mais parceiros de longo prazo.